se diz que o se está a empatar mas diz que protegei qualquer coisa ah mas olha não protegei nada mas não caí viras uma foto e depois podes ou metes aqui na aplicação é lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cão todo maluco é não mas olha lá lá à frente ao pé da ponte lá ao frente ao pé da ponta não tem água uma pessoa pode estar mole pode estar tipo lama e o outro vem andar aqui o outro vem andar aqui e dá para passar aí olha aí olha aí que top sim sim já isto agora dá bem caminhos não é senão é que eu tenho aqui marcado um mas isto dá para ir à esquerda à direita o que interessa é um gajo ir na direcção certa e aí Tiremos uma foto? Tiremos uma foto. Não te esqueças que tens o walk mode. Não te esqueças que tens o walk mode. O caminho aqui está fixe. Vamos ver se dá para passar. É um bocado mais leve. Faz diferença 2kg. Brutal. Está brutal a vista. O mar está mesmo fixe. É lá. Gosto de pucanar aqui. Fogo. Fogo. É enorme. Mas onde é que aquilo acaba? Não acaba. Não acaba? Continua a descer. Mas para a esquerda. Eles devem mesmo ir até lá abaixo. E depois devem subir ali por cá. Deve ter um caminho ali. Tipo este. Tire. 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 Lá na parte está. Tire. 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 Tirem. Vamos lá. É louco! E aí E aí Dizê Deus, dizê Deus para a câmera Tchau Faz um fixe Tchau